Quem é você? Angelina Jolie. Quem é ela? Angelina Jolie. Estamos juntos? A próxima vez que você pensa sobre f***ing uma jovem, você pensa sobre isso primeiro? Na companhia dela, nada será o mesmo. Hoje à noite. Amigas. Estreia TV. Este programa é patrocinado por Santal Active Drink. Preservativos Control. iol.pt